A deputada Paulinha ocupou a tribuna na sessão desta quarta-feira para destacar a programação do Parlamento no Mês da Mulher. No dia 19 de março, em sessão ordinária, nós deliberamos que a Casa, na sessão ordinária, vai discutir apenas proposições que versem sobre o tema de gênero. Nós temos hoje mais de 25 projetos de lei tramitando e que versam sobre questões de gênero. Nós temos aí seis ou sete já em condições de vir para o plenário. E o que eu quero pedir para os meus colegas hoje, que compõem comissões, é que possam dar celeridade nas análises para que nós tenhamos mais matérias a serem apreciadas nesse dia. Nós apresentaremos para a sociedade catarinense, não uma ação individual deste ou daquele parlamentar, ou desta ou daquela parlamentar, mas de 40 homens e mulheres que entregam para a sociedade catarinense uma mensagem de unidade no que concerne a proteção efetiva das mulheres. E a gente conta muito com vocês para a gente ofertar essa ação que, ao meu ver, Padre Pedro, nosso presidente, ela vale muito mais, muito mais do que qualquer homenagem. Nós também, no dia 25 de março, agora, numa sessão solene na segunda-feira, vamos lançar a campanha escolhida por nós, pelo parlamento. Eu reitero, não é uma campanha da Secretaria da Mulher, é do parlamento catarinense. Ela se chama Mulher, o voto que muda a política. A deputada Jana Guedes abordou, entre outros temas, a situação considerada precária de várias rodovias do Meio Oeste catarinense. Eu trouxe algumas imagens de rodovias do Meio Oeste catarinense. Rodovia 452, que liga o município de Fraiburgo, a Monte Carlo, até a BR-470. A SC-135, de Caçadora, Porto União. A SC-355, de Homereia, Tresitilhas. A SC-464, de Homereia, a Ercilópolis. E a SC-355 e a 350, que é de Fraiburgo, até a BR-116. Essas imagens são algumas fotos de alguns trechos dessas rodovias, que estão intransitáveis. Nós temos um trecho, que é no município de Pinheiro Preto, que houve uma romptura da rodovia, que precisa ser colocada uma galeria. Foi feita uma obra de emergência e a gente precisa mais do que isso. Porque toda vez que chove, essas são as imagens lá, próxima da cidade de Pinheiro Preto. A Vila Bressan, os moradores ficam em pânico. Os motoristas sofrem essa dificuldade, são vidas perdidas. E nós precisamos, não só de manutenções, nós precisamos de investimentos urgentes do governo do Estado, porque são problemas nas rodovias de toda a região. E nós queremos uma resposta objetiva do governo do Estado. Nós queremos saber quando esses investimentos irão acontecer, quando que essas estradas vão receber esses investimentos importantes e esses problemas vão ser solucionados de alguma forma. O deputado Antídio Lunelli criticou o anteprojeto do novo Código Civil, que deverá tramitar no Congresso Nacional. Sem discussão, de maneira sorrateira, a esquerda quer acabar com a sociedade brasileira. Mas não vamos ficar quietos. Esse novo Código Civil não vai passar porque nós não vamos deixar. Entre as mudanças que a esquerda pretende é acabar com os direitos dos nascituro. O novo Código estipula que a criança no ventre da mãe não é vida, é apenas potência de vida. O que eles querem com isso é liberar o aborto de forma geral e irrestrita. Querem que a gente vire uma sociedade desumana, sem ética, sem moral e sem compaixão. Com uma visão equivocada e ideológica, o projeto ainda traz uma série de riscos relacionados à fragilização do poder dos pais. Sem especificação clara, o texto diz, por exemplo, que o pai perderá na justiça a autoridade sobre o filho caso submeta ele a qualquer tipo de violência psíquica. E já que a lei não diz o que seria essa violência, o juiz pode entender que o pai causou trauma por não deixar o filho ficar no celular o dia inteiro. E aí, o que vamos fazer? Não vamos poder educar nossos filhos? O deputado Lucas Neves comemorou a regulamentação da lei de controle e manejo do javali. Saiu na sexta-feira o decreto de regulamentação da nossa lei. E eu quero aqui agradecer ao governo do Estado, que, com muita responsabilidade, sob a liderança de toda a equipe da Secretaria da Casa Civil, agradecer ao secretário Marcelo, o secretário Colato da Agricultura, juntamente com os técnicos do IMA, da SIDASC, Polícia Ambiental, e, com, obviamente, o apoio do governador Jorginho, possibilitaram que nós pudéssemos entregar à Santa Catarina, na última sexta-feira, a lei devidamente regulamentada, com as regras. E eu quero agradecer pela oportunidade que foi dada pelo governo, de que a nossa equipe, através do nosso jurídico, o doutor Marcelo, pudesse acompanhar o processo de regulamentação, sugerir pontos da regulamentação da lei, que, certamente, já está contribuindo em Santa Catarina com o controle desta praga, que ainda continua a tirar o sossego, especialmente na região da Serra e do Meio Oeste, por conta da sua presença. O deputado Volney Weber falou sobre a importância econômica do turismo religioso. Todos os anos, Santa Catarina recebe milhares de romeiros que procuram o nosso Estado para renovarem sua fé e também conhecerem nossas inúmeras igrejas, templos e santuários. Não é à toa que esse tipo de turismo tem crescido a cada ano e hoje representa cerca de 3% do produto interno bruto de Santa Catarina, de acordo com dados do nosso governo do Estado. Hoje, o turismo religioso, ele passou a ser importante para o desenvolvimento e também divulgações das nossas regiões. E eu, como parlamentar, representante dos catarinenses e também devoto que sou, busquei contribuir para esse segmento turístico, protocolando nesta Casa alguns projetos de lei sobre o tema que, felizmente, foram transformados em leis estaduais após a sanção do governador. É o caso da lei de número 17.970 do ano de 2020, que reconhece o santuário bem-aventurada Albertina Berkenbrock, em Imaruí, como ponto turisco-religioso de Santa Catarina. Tenho certeza que essas iniciativas e esse estímulo ao turismo religioso catarinense ajudarão cada vez mais a alavancar esse tipo de turismo em nosso Estado e, consequentemente, contribuir ainda mais para a nossa economia, geração de emprego e renda para todos os nossos catarinenses. O deputado doutor Vicente Caropreso criticou o Ministério da Saúde que estaria usando dados desatualizados da Dengue, o que, de acordo com o parlamentar, provoca prejuízo aos municípios. O Ministério está se baseando numa portaria de consolidação de 2017 para regular o repasse de recursos aos municípios visando a formação de equipes de combate ao mosquito da Dengue, os agentes de combate às endemias. No entanto, essa portaria faz referência a dados epidemiológicos de 2014, aqui em Santa Catarina, ando em que apenas oito municípios registraram infestação do município da Dengue, do mosquito da Dengue. Atualmente, contamos com 156 municípios nessa condição. Uma atualização para os dados atuais da Dengue no Estado elevaria o valor repassado aos municípios de 3 para 10 milhões por mês, permitindo a formação de 3,6 mil equipes de combate a endemias, em comparação com as atuais 1,2 mil equipes custeadas com recursos federais. O deputado Gessé Lopes parabenizou as polícias civil e militar por ações recentes no Estado. Quero aqui parabenizar o Coren, da Polícia Civil, pela operação feita quinta-feira, no dia 7, que botou fim na brincadeira do criminoso que assaltava usando uma camisa da Polícia Civil, com passagens por tráfico envolvido em homicídio. E aí, em confronto com a polícia, o Coren o transformou em anjinho. Por conta disso, nós fizemos uma moção de aplausos para o Coren para parabenizar pela ocorrência e pela ação bem-sucedida. E também, por minha conta, podem trazer aqui um projeto. Por conta da operação, vão receber uma emenda de 100 mil reais para comprar equipamento, arma, aquilo que vocês quiserem. Traz aqui um compromisso nosso com vocês. Também estou deixando aqui uma moção de aplausos para o tático do 22º Batalhão da Polícia Militar, pelo excelente trabalho. E também uma emenda minha, o comprometimento do Gessé, uma emenda de 100 mil para vocês comprar arma, equipamento, aquilo que vocês entenderam, só trazer o projeto para nós aqui. O deputado Emerson Stein ocupou a tribuna para agradecer aos demais parlamentares pela aprovação de um projeto de lei de autoria dele. Esperamos que chegando ao nosso governador Jorginho Melli, a gente tenha certeza de que ele vai sancionar essa lei para beneficiar aqueles que mais precisam, aquelas pessoas que não têm condições do transporte escolar, levar até a sua escola, independente da distância. É prioridade, sim, aquelas pessoas que mais precisam. E foi, pensando nelas, que nós realizamos esse projeto, projeto de lei, onde tem por objetivo garantir acesso aos estudantes com deficiência da rede pública ao transporte escolar gratuito, de modo a contribuir para a redução da evasão escolar. muitas pessoas, muitos jovens e crianças hoje não estão indo à aula por falta desse transporte. Então, obrigado, deputados, por essa votação, por unanimidade, desse projeto importantíssimo para nossos jovens, para nossas crianças, as pessoas que são portadores de deficiência. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos os deputados. Legenda Adriana Zanotto